Om Shanti, dizem que felicidade é nutrição e não existe nada como isso, portanto, sempre permaneçam felizes e satisfeitos, isso é muito importante. Às vezes, nós nos sentamos, conversamos, então pensem no que deveríamos ficar felizes, com o quê? Quais que eram as situações que existam no mundo lá de fora, nesse ambiente de tristeza, de violência, de medo. Se continuarmos a pensar nisso e só falar sobre isso, não haverá felicidade, mas estamos muito afortunados por termos o conhecimento divino. Então, Baba é nosso companheiro, Deus é nosso companheiro. E entre nós, nós sempre devemos nos sentar e conversar, celebrando a felicidade. Que felicidade nós temos? E deveríamos ficar felizes com isso, concordarmos com isso. Essa é a nutrição. A comida que comemos, o que existe nessa comida? Há proteína, vitaminas, a gente diz isso, mas... Tudo que nós recebemos é artificial. Não há tanta força naquilo, na comida. E nós cozinhamos aquela comida. Então, nós comemos na livrança de Baba. Essa é uma coisa. E então, se comemos com felicidade, nós também recebemos força disso. Ontem, gostei muito de que... Dadi disse que o rio Yemuna, ela foi até lá e algumas irmãs foram para algum outro lugar. Ela tinha um pouquinho de... Aqui, um pouquinho de massa. E ela fez um rote. Não tinha nada para rodar o rote, mas ela amassou com a mão. Ela tinha alguns tomates. E... Quando você cozinha o tomate, sai um pouquinho de água. Ela pôs sal e então ela colocou aquilo. Aí comeu aquilo. Ela era de uma família rica. Ela contou para a mãe. E a mãe falou, eu gostaria de lhe dar um estilo de vida de rei, de rainha. E ela veio para a Yagya, a Santrindale. E ela era parente da mão direita de Baba, do irmão. Então, Dadi e Santrindale ficavam onde Baba estava. Ela era mensageira dele. Depois ela foi para a Calcuta, muito real. Aqueles que são de boas famílias, eles não têm nenhum tipo de ganância. São muito simples. Eles mantêm sua realeza. Eu a conhecia muito bem. Quando eu comecei a entrar em transe, eu recebi ajuda dela. O que eu estou tentando dizer é que tudo, deveríamos olhar para tudo. Ela disse, é tão bonito. Eu gostei muito daquele rote com tomate. Eu gostei tanto. Então, Baba disse, não é que a gente queira comer uma porção de variedades. A gente não queira comer nada. Não. Para Bama Boja, Baba disse que durante o dia você pode ter arroz, um pouco de iogurte, um pouco de iogurte, eu falei com algumas pessoas e eles falaram, o que vocês comeram? Eles disseram, comeram sopa. Eu falaram, muito bom, porque à noite é bom comer algo leve. O hábito de permanecer feliz que a pessoa tem, o ambiente também fica bom. Antes havia quatro membros da família, eles também ficavam felizes. O Baba disse, fique feliz na mente, palavras, fale de forma doce, boa com os outros, de modo que ânimo e entusiasmo da outra pessoa também permaneça. Que ela seja encorajada, nunca fique desapontado com nada. Se você está feliz, você ficará satisfeito também. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto em mim que desde o início eu sou muito contente. Desde a infância, eu nunca quis nada de ninguém, nunca quis nada de ninguém. Eu sempre pensei, eu sou uma alma muito afortunada. Deus me deu tal intelecto bom, tal entendimento bom, tal fortuna boa. Então, eu sempre fui uma alma muito contente. Eu não tinha ciúmes, nem falava sobre outros. Então, mama gostava muito de mim. Mama dizia, seus sãs caçam, sato pradã, muito bons. Então, eu sempre concordava, ficava nesse estado de aceitação. Felicidade, eu estava pensando sobre isso. Se seu rosto está sempre sorridente e existe uma aceitação na sua mente, então, com coisas pequenas, a sua fase se não muda. Eu sempre sinto que Baba está olhando para mim. Há uma música que Deus está nos observando. Quando chega o Natal, as pessoas cantam muito essa música. Então, eu sinto isso desde minha infância, que eu sou filha de Deus. E como os pais querem ver os filhos, que os filhos estejam felizes, contentes, que estejam progredindo. Então, eu sempre sinto, quando o Baba diz, meu Drishti, O mundo de meu Drishti, eu gosto muito quando ele fala isso, o mundo de meu Drishti. O que eu estou vendo e o que os outros estão vendo não faz a menor diferença para mim. O que Baba está vendo? O que Baba está me dizendo? O que Baba disse na múlia de hoje? Se há felicidade, ânimo e entusiasmo. Então, eu pensei, sempre que houver pensamentos elevados na mente, você também fica muito feliz. Porque pensamentos elevados, com eles, sua mente fica muito feliz. Hoje, desde manhã, eu tive um pensamento muito bom de que Baba está dizendo, olha o drama. Seja um observador desapegado e eu olho para o drama. Se eu estiver na lembrança de Baba, e se no intelecto eu tiver o conhecimento total e o olhar para o drama, Então, cada cena do drama é benevolente. Que aquisição, qual é o meu papel, tudo você entenderá. Mas, veja o drama na lembrança de Baba. Amanhã, tentem isso. Vocês estão olhando para o drama, vejam o drama. Mesmo que vocês não gostem daquilo, continuem olhando para os atores do drama, para as histórias do drama. Mas, ao ver o drama na lembrança de Baba e olhar para o drama com o intelecto, com o conhecimento, aquilo se torna tão benevolente em tudo. Algumas pessoas dizem que algumas circunstâncias são tais que eu não entendo o benefício. Havia um irmão que vinha no centro de Queens. Ele perdeu o carro. Ele falou, qual o benefício disso? Eu perguntei, por que você perdeu o carro? Porque eu falei, deixa eu ir cinco minutos, ir com o carro, com as janelas abertas. E aí, ela falou, bom, da outra vez... Ah, ele deixou. Ele deixou. Ele deixou a porta aberta, porque ele só ia entrar cinco minutos. E então, foi roubado. Então, qual foi o benefício daquilo? Porque, mais para frente, você não fará mais esse tipo de erro. Alguém disse de uma forma muito bonita. Eu faço o erro uma vez, e se eu prestar atenção àquele erro, eu não farei aquilo novamente. Então, sempre olhe para o benefício, para o lucro. A gente sempre tem que aprender alguma coisa. A gente se torna maduro, vai para frente, pode já dar aconselho aos outros. Muitas coisas estão ali, e você logo vai ver o benefício que existe. Se houver a lembrança de Baba, e seu intelecto estiver pleno de conhecimento, e você olhar para o drama como um observador desapegado. O drama é muito poderoso. Os planos do drama também são muito poderosos. Ele é predestinado, e ele é decidido. Presente. Tudo é decidido. Presente, passado, futuro, já estão fixos no drama. Baba diz, então, Mama dizia, o drama é uma armadura que os soldados carregam. Mama sempre dizia, sempre assegure essa proteção na sua frente, para que Maia não os ataque, porque vocês têm de se tornar como um ponto de luz. Ponto final, vamos para frente. Então, permaneçam na lembrança de Baba e com conhecimento, e todas as cenas serão benevolentes. Baba diz, qualquer coisa que vocês virem, não apenas aquilo é benevolente, mas também é entretenedor. Então, você não tem de ver mais nada, porque o drama é verdadeiro, é real. Somos todos atores dentro dele. Alguns deles são atores que dançam, eles tomam parte no show, e eles dizem para os amigos e família, venham assistir ao show. Então, a gente deveria desempenhar um papel de tal forma que todos dissessem, venham ouvir esse papel. Então, sempre permaneçam felizes, e sempre permaneçam satisfeitos, concordando com as coisas. Em 15 minutos, na meditação que faremos, nessa meditação, todas as almas brães, ou mesmo Loki, Kalolok, que seja quem for. Alguém que tenha problemas de saúde, ou algum tipo no relacionamento, algum obstáculo, deveríamos enviar bons votos, sentimentos puros. Faremos essa meditação direcionada para todos, para o mundo inteiro, definitivamente. A gente tenha sentimentos de que agora o mundo de felicidade está vindo em breve, então manteremos esses pensamentos puros, mas para a nossa família Loki, e a Loki também, nesses 15 minutos, ficaremos na lembrança de Baba, fique em silêncio. Eles deveriam receber poderes, cooperação, de saúde, prosperidade e felicidade, tudo eles deveriam conseguir na vida, porque é essa herança que também recebemos de Baba. Então, nesses 15 minutos, vamos fazer esse tipo de Mansa Seva, a partir de hoje, para a nossa família Loki, a Loki, e para o mundo inteiro, teremos bons votos e pensamentos puros. Om Shanti.